E olha só, a Câmara dos Deputados se preparava para votar um projeto de anistia de Caixa 2 eleitoral. Para entender melhor, o texto seria para criminalizar essa prática, mas com uma ajuda de emenda, perdoaria o que foi feito em eleições passadas. E sabe o que isso traria como consequência? Poderia beneficiar muitos investigados na Operação Lava Jato. Em meio a certa resistência de parte dos deputados presentes, foi aberta a discussão sobre a medida provisória que libera recursos para o estado do Rio de Janeiro referentes ao apoio aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A resistência maior era quanto à possibilidade de votação de uma outra matéria sobre mudanças em regras eleitorais bem mais polêmica. Contra esse projeto, o que é uma surpresa para a maioria dos deputados, que é uma anistia de Caixa 2, de crimes eleitorais, etc. Não é contra essa medida provisória. Estou alertando às 20 horas e 45 minutos para que não caiamos numa armadilha de votar alguma coisa, que no fundo vai significar uma anistia, pegando o país de surpresa, sem sequer o presidente da casa aqui, ocupando a presidência da República interinamente. Tem projeto que está rigorosamente dentro do regimento. O presidente da mesa manteve a votação da medida provisória, que foi aprovada. São 2 bilhões e 900 milhões que foram disponibilizados ao estado do Rio de Janeiro para a realização das Olimpíadas e as Paras Olimpíadas. Já foram realizadas, encerrou-se no dia de ontem. O presidente não tem nada aí no regimento que proíba esse golpe? Isso é um golpe. Isso aqui é um golpe. E é uma vergonha. Os deputados podem decidir. Há requerimento de retirada de pauta sobre a mesa. Deixe o plenário. Deixe o plenário decidir. Golpe da madrugada. Faça essa apela, vossa silêncio. Encerra a exceção. Não vai terminar bem, presidente. Não vai terminar bem isso aqui. Eu retirei o projeto de ofício porque não há entendimento no plenário. A Petrobras divulgou a atualização do plano de negócio da empresa em cinco anos. Ele teve uma queda de 25% em relação ao anterior. Os sindicalistas discordam, mas especialistas acreditam que esta é a forma das empresas voltarem a investir. A ordem é apertar o cinto, lembrando que esse é o primeiro plano estratégico aprovado na gestão de Pedro Parente à frente da Petrobras e que levou quatro meses sendo estudado. O projeto é como será a estatal entre 2017 e 2021. Uma empresa mais simples, transparente, com mais segurança e com resultados melhores. Para atingir esse saneamento financeiro, a Petrobras anunciou um corte de 25% nos investimentos em relação ao plano anterior, divulgado em 2015. Nos cinco anos, que vão de 17 a 21, a estatal prevê gastar 74 bilhões e 100 milhões de dólares. 81% desse valor na extração e produção de petróleo e gás, principalmente na Bacia de Santos, que é onde está o futuro da empresa, de acordo com o que foi anunciado hoje pelos diretores. E o gás vai ter maior importância, porque é a energia mais limpa que solta menos gás carbônico na atmosfera. A empresa também espera reduzir em 36% o número da taxa de acidentados, que gera um grande prejuízo para a Petrobras. A estatal anunciou a venda adicional de ativos de 19 bilhões e meio de dólares, que se juntam aos 15 bilhões de dólares que foram anunciados previamente. E até 2018, a Petrobras sai de atividades menos rentáveis, segundo a empresa, como a produção de biocombustíveis, o etanol, o GLP, que é o gás de cozinha, além de fertilizantes e petroquímicos. As metas da produção de petróleo não serão afetadas. A estimativa é que até 2021, a produção diária de barris de petróleo no Brasil atinja 2 bilhões e 700 milhões. Os trabalhadores da Novelis, em Pindamonhangaba, protestaram contra o índice de reajuste salarial de 6% que foi oferecido pela empresa. O sindicato contesta o valor. Já a Novelis informou que aguarda a resolução das negociações entre o sindicato patronal e o sindicato dos metalúrgicos. Já são quase 12 milhões de pessoas sem emprego no país. E encontrar uma vaga não está nada fácil. Quando surge uma oportunidade, é bom não desperdiçar. E é aí que entra a inteligência educacional. Acompanhe na entrevista do dia. Você já pensou no que deve fazer e como se portar na hora de procurar uma vaga no mercado de trabalho? Será que a gente pode chegar ao natural? Ou deve ter uma postura especial? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é de suma importância, principalmente para quem está aí de casa, querendo um emprego, pai e mãe que estão querendo ver o filho colocado. Nós estamos recebendo a professora Paula Guimarães. Ela é coordenadora de inteligência educacional da FGV. Nada mais, nada menos que a Fundação Getúlio Vargas em São José dos Campos. Tudo bem, professora? Tudo bom. Que satisfação tê-la aqui para falar sobre um tema tão importante que mexe com muita gente. Essa coisa de procurar emprego, fazer currículo, requer uma postura especial ou o sujeito pode chegar lá ao natural, tranquilinho? Bom, depende em que área que ele atua. Então, existem algumas áreas que realmente são bem mais tranquilas, como as startups. Então, elas não requerem um terno, uma postura alinhada, como o senhor hoje. Muito obrigado. Então, essas organizações que são tão modernas, são muito jovens hoje. É o perfil da jovialidade. Então, é diferente. Agora, se eles vão para um emprego formal, aí a postura tem que ser outra. Tem que se preocupar com o vocabulário, tem que se preocupar com a postura, tem que se preocupar com a vestimenta. A gente costuma dizer que você não precisa ir necessariamente vestido como se vai para uma festa, mas pelo menos elegante. E essa coisa de tatuagem, porque há uma certa discriminação em alguns setores. Eu acho que, se for para trabalhar em uma loja de prancha de sã, acho que a tatuagem até pega bem, mas em outras situações fica meio difícil, não? Existem alguns lugares que ainda têm as suas restrições, mas hoje é bem mais tranquilo a questão da tatuagem. Não é tão extinguidor da sua possibilidade de uma vaga no mercado de trabalho. A sua competência hoje já tem que falar muito mais do que a tatuagem que você tenha, na medida do aceitável. É, concurso não pode fazer restrição, né? Porque aí já seria um constrangimento e tal. Mas chega na hora da entrevista, o sujeito está lá com a tatuazinha, né? Aí o entrevistador pode dizer que a entrevista não foi muito boa, não vai dizer que foi a tatuagem, né? Mas teve um tempo no Rio, que houve um concurso para o Tribunal de Justiça, para trabalhar na guarda judiciária. Na época o presidente do tribunal era muito austero, o desembargador Antônio Carlos Amorim. Ele botou no edital que não podia ter tatuagem. Hoje não pode fazer isso. Não, não pode, porque é discriminatório, né? Mas nós temos vendedoras dos nossos cursos que têm tatuagens e são ótimas profissionais. Então ela não é um identificador da sua competência, da sua qualificação. Porque a sua competência, a sua qualificação tem que ficar clara na entrevista de emprego. Isso porque estamos falando de entrevistas simples, porque existem processos dentro das organizações que levam mais ou menos de três a seis meses, dependendo da empresa em que essas pessoas estejam com a intenção de atuar. Aí o preparo, ele é infinitamente maior do que apenas algumas entrevistas. Isso a gente fala para alguns cargos de trainee. Então tem algumas empresas que para a pessoa concorrer a uma vaga de trainee, ela compete durante seis meses com mais de três mil pessoas. Então tem que ter uma posturinha e conhecimento, né? E outro dia fui visitar minha filha e vi que ela estava fazendo uma prova com hora marcada na internet para um emprego. É, sim. E várias etapas desse negócio. Sim, sim. Eles têm etapas online e etapas presenciais. Então algumas entrevistas podem ser feitas por Skype, as pessoas agendam e daí alguns gestores conversam. Tem um caso até interessante que é do Ricardo Semler, que no Brasil é extremamente conhecido, que ele tem um processo de recrutamento e seleção, que as pessoas que se inscrevem chegam, entram em uma sala, então é uma entrevista coletiva. E várias pessoas da organização entram naquela sala e isso se transforma num grande bate-papo. Depois desse grande bate-papo, com algumas perguntas dirigidas, claro, são selecionadas as três pessoas que mais se destacaram. E quem faz a seleção são os próprios participantes e as pessoas que trabalham com o Semler. Isso é uma das oportunidades, né? Existem outras que ele faz entrevistas de contratação, ele observa talentos e daí esses talentos ele contrata. E já chegou um tempo dele fazer uma contratação e não tinha muito onde empregar essa pessoa dentro das empresas dele. E a pessoa perguntou, o que eu vou fazer? Ele falou, então você sai olhando. Vai olhando aí alguma melhoria que você pode fazer para mim. Aí você me apresenta um projeto e você diz como que a gente vai combinar a sua remuneração. Então a gente está falando de um cenário diverso. É uma postura de um empresário visionário e reconhecido no Brasil e no mundo. Então existem casos e casos, mas ainda assim, hoje, existe uma carência muito grande dentro das organizações de pessoas compromissadas, de pessoas que estejam realmente dispostas ao trabalho organizacional. E mesmo no setor de serviços, né? Hoje o serviço é muito carente. Eu acredito que tem uma faquinha aí de dois gumes. Ele é carente, faltam pessoas realmente que estejam interessadas. Existem algumas que já estão nesses serviços e duram por anos, porque são pessoas de extrema confiança. E também, em contrapartida, a área de serviços precisa investir em treinamento. Celular, jogos, internet, uso de internet para fins paralelos ao da empresa, isso tem dado alguns problemas, né? Tem dado problemas, sim. Inclusive existe uma empresa em São José que proibiu que os seus funcionários baixassem o Pokémon Go, que agora é o último fenômeno do momento, tanto no celular corporativo quanto no celular pessoal. Então se eles baixassem, que brincassem em casa, na rua, mas não dentro da organização. Foi uma normativa. É complicado porque isso desvia a atenção. Não que a sua atenção mesmo durante o trabalho você fique focado 100% do tempo naquilo que você está fazendo. Nosso cérebro nem dá conta desse foco tamanho durante muito tempo regular e linear. Ele precisa de respiros, né? Ele precisa de respiros. Agora tem que ter um bom senso. Até porque, meu amigo telespectador, minha amiga, se você entra na empresa com o jogo baixado, de repente vai aparecer um monte de Pokémon lá dentro, porque isso vem pelo GPS, né? Sim, sim, sim. E esse que é o perigo, né? Vem pelo GPS, você usa a sua câmera e essa câmera filma o ambiente onde você está. A gente não precisa nem pensar num sistema internacional de espionagem, mas hackers estão em todos os lugares. É verdade, é o que eu ia dizer. Você vai encher de hackers lá, brevemente, sua empresa descobrindo planos e até, quem sabe, despertando o interesse da concorrência. Mas eu queria que a gente falasse um pouco mais também sobre essa postura complicada, né? Estão dizendo até que já tem julgados, dando justa causa para quem faz utilização desses meios paralelos aí na hora do trabalho. Mas vou lhe pedir que a gente aprofunde isso um pouco mais na sequência da entrevista, já já, aqui no Repórter Setorial. Paula Guimarães está conosco, ela é da Fundação Getúlio Vargas e no próximo bloco que vai participar, vai dar alguns toques para você que está querendo buscar um lugar ao som no mercado de trabalho, já já. E o Repórter Setorial faz um breve intervalo e na sequência você vai ver. Quase 60 milhões de brasileiros estão inadimplentes. É rapidinho, em dois minutos estamos de volta. O Repórter Setorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.